Ó Deus, vem ouvir minha oração Tua luz amou-me com justa correção Com o coração quebrado eu te busco e te peço perdão Tu tens abrindo para mim Torre forte, oh Deus, salvação Amar-me nos meus erros todos Ajuda-me a guardar o Teu querer Leva-me a Tua palavra E em Teu Espírito Vem me conduzir Oh Pai Precioso é o Teu reino Que ame pra perto de Ti Não preciso de nada mais Que a data presença Tu é um sonho Riquezas, preocupações Para derrubar a minha adoração Que ame pra perto de Ti Não preciso de nada mais Que a data presença Tu é um sonho Riquezas, preocupações Não vão surcar a minha adoração Não vão surcar a minha adoração Não vão surcar a minha adoração